Olha lá, o Vá ainda tá conversando com a minha mãe lá, mano. Com a minha mãe não, né? Deu um milívio. Com a senhora lá. E aí, véi, vamos embora? Mas tem certeza que ele nunca foi abusado quando era pequeno? Porque eu acho que ele tem tendências homossexuais, entendeu? Não, não. Não querendo falar mal assim da criação do teu filho, entendeu? Não, não, não. Tenho certeza. Qual era o nome do padrasto dele mesmo? Era... Tchananá. Não, ela vai responder. Aí, ó, respondeu já. Era Tchananá. Tchananá, mas ele falou que era Tchururu. Não, Tchururu é o meu pai, né, que abandonou nós. É verdadeiro, né? Entendi. E como é que a senhora conheceu o padrasto dele? Ah, foi no bar. No bar, mas ele falou que antes do padrasto dele virar cachaça, ele era crente, que a senhora não tinha conhecido ele na igreja. Rapaz, tá muito estranho isso aqui. Não, foi na igreja. É porque depois da igreja você foi pro bar. Mas como assim? Pra pessoa sair da igreja aí. Era porque meu pai era da igreja e minha mãe era de bar, né? Aí saiu da igreja e foi pro bar, que era o trampo dela. E ela saiu do bar e foi pra igreja. Aí foi. E ele continuou no bar. Saiu da igreja e foi pro bar. É, por isso que eu bebia muito. Eu pagava pra ele, sabe? Porque eu trabalhava lá, era de graça pra mim. Mas a senhora é enfermeira? Tá bom. Mas então, é enfermeira agora, né? Porque antigamente lá antes do... É, rapaz. Aí, tá bom. Vamos, vamos. Mas tá meio confuso. Mas tudo bem, senhora. Foi um prazer conhecer, tá? Prazer, rapaz. É que teu filho, né? Eu tô cuidando dele. Porque ele se arruma, ele é muita confusão, entendeu? A senhora sabe que ele... A filha de um policial ainda quer matar ele, entendeu? Como é que é, rapaz? É. Do Bop ainda. É. Ah, mas ele... Ele ainda tá atrás? Tá, tá querendo passar o carro nele. Se fosse a senhora, nem que tava andando muito perto, entendeu? Pode morrer todo mundo junto. É verdade. Ah, então é melhor ele ter cuidado, né? Outra coisa. A senhora que é enfermeira, às vezes você arruma um tratamento que ele de vez em quando sofre de função herédica. Não, não precisa não. Vamos, vamos, pai. Ele é brocha. É brocha. Ah, rapaz. Entendeu? É dele, né, rapaz? É dele. Ele tem que arrumar isso aí, rapaz. Ah, mas a senhora é a mãe dele que tá dando talquinho lá, não foi? É. Ah, mas ele tem que ir lá no médico, né, rapaz? Eu sou só enfermeira. Entendi. Eu consigo até arrumar pra ele, mas... Ele tem que ir lá, né? Foi um prazer conhecer a senhora, tá? Prazer. Se a senhora quiser ir lá em casa conhecer a senhora aí lá, tá? Não, não precisa não. Nem precisa não. É muito cara, é muito cara. Ah, tudo bem. Tchau, tchau, senhora. Vai lá no carro lá, velho, que eu vou falar um negócio assim. Então, ó. Deu quantas horas? Ah, deu duas, hein? Deu duas, né? Foi certinho, não foi? Não era duas horas? Foi, foi. Ah, então tudo certo. Vou fazer assim o seguinte, ó. Eu vou dar um dinheirinho a mais pra senhora. Pra senhora pegar um Uber aqui e ir lá pra cidade. Vou voltar pra lá, viu? Ah, tudo bem. Tá, obrigado, viu? Nada. É. Tchau, mãe. Tchau. Oi. Tchau. Vai lá dar um beijinho, Selina e mamãe? Nada. Aqui não tem esse costume, não. Entra aí. Estranho, hein? E aí, gostou da coroa? Ah, é bem simpática, né, rapaz? Ela dava pra ser atriz, sabia? Aquela... Uma postura assim de... Sei lá, né? É bem malhação, né? Eu não... Cara... É, não é um... Tipo atriz da Record, sabe? Que não é tão atriz assim. Mas... Tá ligado, né? Mas e aí? A que agora sossegou? É, mais ou menos, né, rapaz? Eu... Como assim, irmão? É, tá estranho, entendeu? Eu tenho outras coisas pra ela que eu não soube responder, entendeu? Ah, é porque eu falei que o senhor é um pouco tanado. Ela tava um pouco recuada, né? É o quê? É, eu falei que o senhor é... Queria... Eu não acredito que você pensasse nisso, não, rapaz. Tu achou mesmo que a minha intenção era conhecer o tamanho? Porque eu queria passar o bebel nela, né? Ah, fala a verdade, velho. Tu tá maluco, rango? Eu queria passar o doce nela. Olha só, rapaz. Nunca... Ó, fala uma coisa pra você. Eu nunca peguei a mãe de ninguém. Pegou a mãe de Chipit, sim. Olha só, quando eu peguei a mãe de Chipit, ele não era nascido. Então, tecnicamente, não era a mãe dele. Entendeu agora? É... Ih, carai... Que é isso, Lai? Eita, tu tava sem cinto. Ih... Não, não, tava... Não, eu tava sem... Eita, vai, vou encostar aqui. Vou botar aqui rapidinho. Coloca aí, coloca aí. Aí, botei. Costa, rango. Encostei, encostei. Eita, porra. A abordagem é ruim, nunca se para na frente. É, vai ser pra trás. Ô, senhor, podia utilizar? Opa, tudo... Documento e habilitação do veículo. Eita, porra. Pega aí, ó. Aí, ó. Eita. Aqui. Fudeu, velho. Calma aí, deixa eu verificar. Não, mas tá tudo certo. Se estiver tudo em dia, né? É, tá tudo certo. Tá tudo feito a história. Eu não precisei, poderia sair do veículo e fazer o favor? Eita, eu tô com... Aqui, ó. Ô, velho, fala quem tu é, mano. Você aí, ô, do senhor. Vem pra esse lado aqui, fazer o favor. Ó, acho que o velho vai querer ver como eles fazem a abordagem. O Steve ali tá fazendo a liberação do documento ali. Só me mexer. Ah, tá bom. E aí, velho? Que bom? Não, tô vendo qual é a deles, entendeu? Porque depois que eles trataram mal o Claudinho, cara, vocês vão tratar a gente mal também. Só que a gente é branco, entendeu? É, rapaz. Ih, rapaz. Aí complica, né? Teve um policial que me tratou mal que sós, velho. Lá na saída da favela. Ô, senhores. Tá aqui, constando aqui no sistema que o seu carro tá em exigência, hein, rapaz. Ih, rapaz. Exigência? É o meu? Por quê? Ele é guarda do Detran lá, rapaz. Nossa. Tem que apresentar seu jam hoje. Hoje é o último dia, rapaz. Hoje é o último dia. Não tem que apresentar o problema, hein? Nossa. Não, tudo... Mas hoje tá suave, né? Hoje é o último dia, então. Não, tem que mostrar hoje. Se não mostrar hoje, acabou. Pô, rapaz, sai da estrada aí. Sai da estrada aí. É, tá bom. É porque o carro dele tá muito alto, entendeu, seu... É, tá bom. E sabe como é que é? Entrou exigência. Não... Tranquilo. É você ir lá fazer os negócios certinhos, senão o seu carro vai ser apreendido, hein, rapaz. Na... Ih, quê? Não, vou... Não, vou hoje, vou hoje lá. Vou hoje. Pode deixar, viu, senhor policial? Bom, vou te dar um voto de confiança, hein, mano. Eu poderia estar apreendendo o seu carro aqui, se eu quiser. Você sabe, né? Eita, não, não. Não, mas... Ih, rapaz, não faça isso, não. Você sabe que o estivo aqui, não é o estivo? Eita. Porra, rapaz. Estivo e o onde? Como assim? Rapaz, ele não podia apreender nada, porque ele tá em exigência e tem o prazo, entendeu? É, ele... Ele tá metendo é calozinho. Tá mesmo, né? É... Seja firme, seja mágico. Tá bom. O que você acha aí, velho? Será que dá frente? É do frente? É, eu acho que... Vai lá, lá. Seja mágico, hein, velho? Ele tá querendo, né? Tudo bem. Não, se ele vier falar, tu fala grosso. Tá bom. Não vai aprender porra nenhuma, não, meu irmão. Beleza, pode deixar comigo, aí agora. Olha, é o seguinte... O quê? Fala aí, fala aí. É o seguinte, rapaz. Seu carro aí vai ser apreendido... Ô, seu policial, pelo amor de Deus, eu faço um negócio desse... Fala que nem homem, rapaz. Então, ô, seu policial, na moral, eu vou levar ele hoje lá, mano. Me dá essa foguinha aí, só um pouquinho, mano. Por favor, mano. Vou levar hoje. Vou, mano, vou sair agora. Vou levar agora, agora. Volta no azeitão aí que você pode ir. Um chorão, né? Pode ser? Faz o seguinte aí. Volta no azeitão. Do azeitão? É. É o quê? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Peraí, não. Peraí, velho. É o azeitão, eu não sou livre. Não, não, peraí, olha só. Deixa eu me apresentar aqui, ó. Prazer, Tenente Coronel Vestibung, tudo bom? Tô, beleza? É, entendeu. O que vocês estão pedindo para o menino, hein? Eu estou pedindo do azeitão, rapaz. Duzentão? Ô, 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 o azeitão. Ô, ô, o azeitão. Ô, ô, o azeitão. Sai daqui. Que diz o quê? Eu estou pedindo do azeitão aí da comida, do azeitão. Não, tá bom, tá bom. Duzentão, aqui, ó. Não, pede quinhentos, rapaz. Pede quinhentos. Não, velho. Sai daqui, entendeu, não? Entendeu? É o seguinte, então. É o seguinte, então. É o seguinte, porque você está folgado demais, rapaz. É o seguinte, então. É, tá bom, tá bom. Desculpa aí, ó. Aqui, então. Respeita a autoridade. É, ô, oxe. Tá bom. Posso ir agora, né? Pode, pode. Nota a placa dele aí. Se eu ver se tivesse um documento aí sem estar legalizado, você vai ser apreendido, hein? É, não? Tranquilo, tranquilo. Ah, nota a placa dele aí, Estivo. Amanhã a gente puxa do sistema. Se em casa não estiver consultando lá, aí já sabe, né? Tá bom, tá bom. Ele mora lá no edifício Dubai. Nossa, não, velho. Lá não, mano. Anota aí, é. Mora no edifício Dubai com o Claudinho. Claudinho Motovlog, meu amigo. Ah, é. Ah, esse foi o que o Rocão apontou semana passada. Ei, tá lá, velho. Não, tá bom, tranquilo? E sabe o menino aí que comeu a filha do policial do box? Ei, velho. Ei, 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 ei. Eu não conheço, não. Não conheço, não é? Ah, não conheço. Tá maluco. Eu também, rapaz. Eu acho uma sacanagem isso, entendeu? Eu, como militar, me sinto ofendido, entendeu? É. Se encontrar ele, me chama que eu vou dar uma cipuada nele também. É. Entendeu? Tranquilo, pode. Tá dispensado aí, hein, soldado. Tá dispensado, hein. Ô, seu tenente, tá dispensado e o peipa aí também tá dispensado. Obrigado. Obrigado. Bom serviço aí pros senhores. Próxima vez que cobrar mil, tá? Porque ele tem dinheiro. Não, tô não. Nossa, velho. Qual foi, mano? Tá maluco? Falei pra você falar que nenhum, minha. Eu não falei, não? Aí tudo deu mole. Perdeu 500 reais pros policiais. Ué, eu ia perder só 200 se o senhor pediu pra ele cobrar 500. É lógico, eu me senti ofendido. Um policial desse tipo e pedir só 200 e tá passando fome? Pede 500 logo. E eu aqui que tenho que dar 500 contra ele? Aí é problema teu. Se você tivesse levado teu carro no mesmo dia lá que fez a vistoria, não teria esse problema, entendeu? Mas brasileiro quer deixar tudo pro último momento, aí tem que se fuder mesmo, tu nem aí, entendeu? O meu carro tá em dia. Nossa senhora, que sermão da porra. Ô, falando em polícia, é o seguinte, velho. Eu tava sendo abordado numa esquina lá, perto da favela, e o senhor tava lá andando de moto, né? E nem veio lá me salvar, os caras me bateram, bateu no meu carro, e o senhor lá assistindo lá andando de moto lá. Ah, rapaz, olha só, aprende uma coisa, você tava na favela, né, conversando com um bandido, né? Não, é... Tava sim. É. Então, tá no direito dele, rapaz. Se fosse, eu teria te matado. O quê? É. Não, não, velho, na moral, matar um borbinho, não, aí, aí, pô, velho, tá de sacanagem. Tu tá tudo errado, rapaz, tu come filha de polícia, entendeu? Tu fala com um bandido, tua vida é muito louca, rapaz, você tem que procurar Jesus, rapaz. Acho que eu vou pra igreja, rapaz, acho que eu... Vai pra igreja, rapaz, procura a congregação, liberta-me, pra ver se tu sai disso, rapaz. Tem um pastor mais bingo lá, o cara é bom demais. É? É. Ah, vou procurar a igreja, velho, na moral mesmo. Chegou na frente dele, já fica de joelho. É mesmo? É. Caramba. Que o mais bingo resolve. Santa santidade, então, né? É. Ah, entendi, mano. É a Igreja Internacional do Leite Quente. Ah, rapaz, eu vou frequentar essa igreja aí, viu, velho? Pode deixar comigo aí, eu quero mudar a minha vida. Agora, é o seguinte, eu tenho até hoje, né, pra ajeitar esse negócio do carro? Até hoje é às 17h30 que fecha o Detran. Ah, beleza, então. Que hora é? Vem aí. Já são 15. 15 o quê? 15 horas? 15 horas, é. Ah, beleza. A gente vai lá na oficina lá, aí eu vou rebaixar, rebaixar não, né? Vou diminuir a altura dele. Corta um pouquinho. É, só um pouquinho de nada, assim, só pra ele, só pra tapear. Sabe que eu não quero rebaixar meu carro agora? Só depois, entendeu? Aí a gente leva lá pra ver se vai, os caras vão aprovar, né? Tomara que aprove, né? Beleza, o senhor me ajuda nesse aí? É, não sei, né, rapaz. Rapaz, minha unha tava bem feitinha, limpinha, né? Não queria mexer com mecânica, né? Mas fazer o quê? Ah, não, mas o senhor pode me ajudar, né? Tá bom, então. Tá bom, eu tô lá na oficina. Eu não tenho tempo, não. Nem eu. Aí, velho, tamo chegando aqui, hein? A sua me ajuda, hein? Tá com fome, você? Eu tô. Tá comendo faixa pra caramba aí? É porque tô acostumando ainda com carro, entendeu? Ah, entendi. Aqui, ó. A oficina nova do velho, hein? E do borba. Do velho. E do borba. Do velho. Deixa eu apresentar aqui pro rapaziada aqui, que eu acho que... Se ele não ouviu no seu vídeo lá, né? Vai ver no meu aqui. Olha lá, rapaziada. Aqui fica todo o estoque aqui, né? Vai até lá. Jogo de roda. Aqui fica a minha área de descanso aqui, ó. Descanso e lazer. Assiste um filmezinho, jogando um Xbox. Um Fifazinho, que eu jogo no... Como é o nome da dificuldade lá? O Amador? Não, no Amador não. Como é o nome daquela outra dificuldade lá, velho? Lendário, eu jogo no lendário, pá. Agora, ó, velho. Só quero diminuir o mínimo possível, mano. Que eu não quero rebaixar, não. Vou só diminuir, beleza? Demorou. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí, aqui também deu certo, hein? Pronto. Já tá no esquema já, entendeu? Pronto. Pronto. Ah, agora, agora... Três vírgula nove centímetros mais abaixo. Eu acho que dá pra passar, não é? Dá, velho. Pô, tava tão mesmo, hein? Eu tive que usar empilhadeira, porque aquele meu elevador ali não funciona, porque você fez o favor de estragar, né? Eu, eu, eu fiz. Eu. Você. Você mesmo. Eu mesmo, né? Eu. Eu tenho certeza que foi eu mesmo. Ok, então. Pô, você mesmo que estragou. Então, tá bom. Agora desce aí. Agora desce o carro aí. Eita, porra. É. Tem certeza? Tem. É. É, pô. Caraca, eu vou descer, tá? Beleza, vai, desce aí, mano. Eu vou desenrolar aquilo ali sozinho. Caralho, essa entrada aqui, mano, que eu nunca vi. Nossa, mano. O Vesca ainda nem viu essa entrada aqui, mano. Ó, que bagulho sinistro. Caralho, mano. Aqui dá pra fazer um... Um bagulhinho da hora, hein, mano. Ó, vou falar pro seu bala-bala, mano. Aqui dá pra fazer uns esquemas da hora, mano. Ô, Buda. Já vai. E aí? Descendo aqui. Eita, cuidado, velho. Pelo amor de... Eita, eita, porra. Nossa senhora. Ai, meu... Ai, meu coração. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Nossa senhora, mano. Desceu, desceu. Leva lá, leva lá. Nossa, galera. Vocês viram isso aí, mano? Nossa, mano. Caraca. Foi quase. E aí, velho? Vamos lá? Bora, vai. São 4 e 49. Vambora. Bicho, aí não, mano. Calma aí. 4 e 49 não tem tempo não, mano. Já vai fechar já, daqui a pouco. Pedir aqui licença, né? Ai, ai. Aqui, assim, ó. Vou botar pra cá agora. Ah, se ligou na habilidade do volante aqui, né, fi? É, pô. Eu tô muito chateado contigo ainda, tá? Oxe, por que não, velho? Prometeu que eu não ia ficar. Não, é outra chateação agora. A qual? Você e o chipito agiram pelas minhas costas. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre aquele motor lá de geladeira lá, do Mosa lá. Ah, mas... Ah, velho. Mas aí foi... Eu tô com um projeto aí e eu não vou te chamar pra participar dele. Não, 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 velho. Não, velho. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí, ó. Eu prometo... Eu escondo mais nada do senhor. Eu prometo. Eu juro, eu juro. Ah, é? Então confessa pra mim que no dia daquela corrida lá, você usou nitro junto com ele. Eu confesso. Eu usou nitro mesmo. Tem um nitro no porta-luva. Eu? Safado, rapaz. É um vagabundo aquele ali também, rapaz. Não consegue ganhar na moral, não. Só roubando. Não, mas na corredor com o senhor? Não, na corrida lá. Contra a... É. É, isso. A gente usou nitrozinho de leve. Só um pouquinho só. Entendeu? Uhum. Tá vendo. Vou pegar aqui, esse atalho aqui, velho. Que é bom, esse atalho aqui, ó. Cuidado, rapaz. Polícia vê, tu vai prender teu carro antes de chegar no Detran. Ah, velho. Não tem... Não pode não, mano. Ah, isso vai... Isso vai me incluir nesse projeto aí, né, velho? Não sei. Vou pensar. Eita, aqui, ó. É aqui, rapaz. O cara vai querer te atender, não. Já tá até vazio, rapaz. Ih, tá vazio mesmo, hein. Acho que ele... Nossa, rapaz. Vamos esperar ele chegar aqui, né? Acho que ele não tá aqui, não. Ainda não. Nós é o primeiro da fila, filho. Não quero nem saber. Não, primeiro não. Último, né? Tá fechando. É. É, realmente. Vamos esperar ele aqui, então. Aí, velho, meu aluco tá demorando, hein. Rapaz, tá muito estranho isso aqui, rapaz. Porque era pra ter, pelo menos, gente. Só cinco horas ainda, rapaz. Ah, é. Pois é. Tem meia horinha ainda. Ele, né? Ele ali. Ah, ele mesmo. Ô, meu irmão. Ô, tudo bom? Tudo bom, rapaz? É ali, ó. Trouxe meu carro lá, que o senhor reprovou, né? Ah, mas eu fechei já, menino. Que? É, fecha cinco horas. Ô, velho, vem, ajuda aqui, meu irmão. É o quê? Fecha de cinco horas, velho. Não de cinco e meia. Cinco horas não é cinco e meia, não, rapaz. Não, cinco horas que fecha. Que isso, rapaz. Quebra esse galho aí, rapaz. Porque, pô, a gente veio na correria aí. Ela tava trabalhando ali, ó. Pensando que era cinco e meia, entendeu, rapaz? Ó, eu vou quebrar o galho pra vocês. Mas eles não falam pra ninguém, hein. Não, tranquilo. Não, não. Só esse menino que chegou agora ali que vai ficar sabendo. Fechando o que aqui? O quê? O LB? Que susto é esse, meu irmão? O que eu vou fazendo ali? Pera aí. Beleza. Eu ia passando, aí vi vocês aqui. Eu falei, ah, vou ver o que é que eles estão fazendo, né? Ah, pistoria. O que é que eles estão fazendo, né? Olha aí, ó. Ué, o que é isso, rapaz? É o carro do amigo meu aí, que ele falou pra me dar uma testada. Ô, louco, mano. E aí, senhor? Ah, o senhor... Eu vou dar uma revisão de novo aqui, né? É. Que vai ser alguma coisa aqui de hoje. É, né? Porque o senhor reprovou só na suspensão, né? É. Aí, é... Eu tive até que... Eu tirei um pouco, ó. Tirei 3,9. Aí. Ah, eu tô vendo aqui que tá um pouco mais baixo? É. Mano, é que não aconteça nada. Macaco, Tiago... Tá, tá tudo aqui. Eita, porra. O bicho tá vendo tudo, mano. Caraca. Aí, agora, agora. Agora aí. Foi aí que eu fui reprovado. Eita, porra, meu irmão. Eu tô nervoso, velho. Ali eu fui reprovado. É. Minha cabeça não passou, então tá bom. Caraca, a sua cabeça tava passando na... Calma aí. A sua cabeça tava passando na outra vez? Tava, tava muito alto. Tá, porra. Tava alto mesmo, hein? Tava, tava. Eu vou falar pra você. Só escrever aqui o negocinho aqui. Pera aí. Ok. Tá. Aí, tá. Aí, tudo certo. Pode pegar o papel aqui? Pode. Ok, deixa eu pegar aqui. Beleza. Tudo certo, então, né? Tudo certinho, hein? Deixa eu falar. Obrigado, obrigadão mesmo por ter... Abrido aí pra nós aí, viu? Ó, mano, não fala pra ninguém, não, hein? Não, não, tranquilo. Eu falo pra ninguém. Pra ninguém saber disso aí, vai ficar vindo aqui toda hora. Não, não, tranquilo. Eu vou falar pra ninguém, eu juro. Então tá bom, então. Eu vou coberto em tu, hein? Não, pode confiar. Valeu, valeu, meu irmão. Tá bom. E aí, véi? Papai, esse carro deve correr muito, hein, rapa. Corra, véi. Eu dou uma acelerada nele e queria empinar. Tô com um projeto novo aí, rapa. Eu queria participar comigo, entendeu? É, eu também. Eu posso confiar em você. Eu também, eu também. Ô, ô. O quê? Eu também quero participar desse projeto aí, hein? Não sei não, hein? É, meu irmão. Espera que eu deixo o LB. Não sei, véi. Aí vai depender, né? Se ele já andou no carro com o motor assim, aí ele pode, né? Ô, LB. Não, ele não era minha mãe, não, seu jumento. Olha. Não, ele não é minha mãe, não. Com o amor de doutora e tal, vi ela. Não, aqui dali era amiga dela. Para, pode falar isso. Ele que tá querendo comer minha mãe, pode falar isso. Ah, e por que você tá me empurrando? É pra se afastar, né? Ah, beleza, véi. Vamos embora, então. Eu vou com o LB aqui. Eu tô cansado de andar em carro lento. Vambora, LB. Vambora. Beleza, véi. Beleza. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo por aqui, mano. Já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer. E quem gravou esse vídeo aqui foi o LB, o Alaplexico, o Chapax, o Marques e o MT Coelho. Dá um salve aí, rapaziada. Dá um salve aí, rapaziada. Já sabe, né? Vai lá no canal do aquele véi lá, mano. E fala assim, ah, véi. Chama o Borma pro projeto. Ele quer me excluir, rapaziada. Vai lá, vai lá, mano. Vai lá.